Quero ouvir o Thales Faria, nosso colega que está conosco também ao vivo de Brasília. Thales, bem-vindo, meu amigo. E aí? Aí na Câmara dos Deputados, conta pra gente como é que você está vendo essa possibilidade de autoridade federal no Rio Grande do Sul. O que você está ouvindo aí nos corredores também? Boa tarde. Eu concordo com o Kennedy que não é uma boa. Não é uma boa, não tem como isso aí... É grande o risco disso virar uma disputa eleitoral, ainda mais se os nomes forem eles. É Lugar Preto e o Paulo Pimenta. Agora, eu acho que o Lula... O Lula é um ser muito sensitivo. Eu acho que a última reunião com o Eduardo Leite não agradou muito ao Lula. Ele vai tentar aí essa próxima. O Eduardo Leite foi um pouco frio diante do presidente dizer que abria tudo. Quer dizer, você vai dar três anos sem juros para a dívida do Rio Grande do Sul, vai suspender durante três anos todo o governo do Eduardo Leite sem precisar pagar a dívida. E o sujeito ainda mostra que não se mostrou muito satisfeito aqui no Congresso. O que está havendo? O projeto chegou aqui no Congresso, vai ser votado rapidamente. Se bobear, vota até hoje mesmo. Agora, está tendo uma dificuldade que é a bancada do Rio Grande do Sul que está querendo, não a suspensão, está querendo o perdão da dívida durante três anos. Ou seja, que depois não venha a ser reposta esse período de três anos, mesmo sem juros. O Lula está oferecendo o Haddad sem juros. Não, a bancada quer perdão. Quer dizer, tudo bem. Então vai ter uma discussão aqui. E se a bancada insistir muito nisso, pode ser que atrase a votação. Esse é um ponto. Eu queria também aproveitar para dar uma notícia boa em meio a isso daí. O clima, as enchentes no Rio Grande do Sul, a preocupação com essas enchentes da população, fez com que os senadores aqui sentissem um pouco de, digamos assim, vergonha, e resolveram suspender a votação daquele projeto dos quinquênios. E, pelo regimento, precisa passar por cinco sessões no plenário, já passou em quatro, mas suspendeu, não vai ter a sessão. É a semana e provavelmente vão segurar. Eu falei com os líderes, o texto é de autoria do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco. O relator era líder do governo Bolsonaro. Estava tudo certinho para o projeto passar. E ele dá, a cada cinco anos, os juízes e promotores passam a ter o ganho de um quinquênio, de 5% sobre o salário. A cada quinquênio, 5% do salário. Isso, se acumulando, dá, até 2026, segundo as contas do Tesouro, dá 82 bilhões. Veja só, o governador está pedindo, está calculando que vai precisar de 19 bilhões durante o governo dele, para esse plano de reconstrução. 19 bilhões. São quatro vezes o que o Rio Grande do Sul precisa. Então, eles ficaram sentindo um pouco envergonhados e estão suspendendo a votação desse projeto, dessa PEC dos quinquênios, né? Que ia blindar, brindar juízes e promotores. Isso, por incrível que pareça, é uma boa notícia, meio ao caos, e graças à enchente que eles se deram conta. Pois é, Tenório. Uma boa notícia seria se eliminassem essa ideia, que já pegava mal antes, diante dessa crise no Rio Grande do Sul. Piorou, né? Piorou. E se a gente for pensar também em tudo que tem acontecido, essa comparação com a pandemia, eu acho que é a melhor comparação que a gente pode fazer. Porque, veja bem, na questão da educação, por exemplo, o que são mais de 3 mil alunos fora da escola, nesse momento, das 3 mil e poucas escolas que tem no Rio Grande do Sul, pelo menos a metade delas sofreu algum tipo de avaliação por causa das enchentes, né? Então, se a gente junta os anos da pandemia e agora com a enchente, a gente tem aí já um retrocesso só na educação, que para a gente recuperar vai levar muito tempo, né? Aí, se a gente vai para a área da saúde, por exemplo, também, né? Nove hospitais no estado estão inoperantes, mais de 160 unidades básicas de saúde também estão inoperantes. Então, assim, é realmente um verdadeiro caos, né? E aí, eu acho que a vergonha aí bate mesmo, porque, diante disso, né? É o que temos. Não tinha o que fazer. Tem uma notícia aqui. Sem contar o prejuízo à indústria. Sem contar o prejuízo à agricultura, à indústria agropecuária, a tudo isso, né? Eu ouvi há pouco uma matéria dizendo que os vinhos do Rio Grande do Sul, que são fundamentais para o país, são os melhores vinhos do país, várias e várias videiras se perderam, várias e várias garrafas, milhares de garrafas destruídas. Quer dizer, o agronegócio no Rio Grande do Sul vai sofrer muito. Aliás, e é isso que a gente vai pensar, sem procurar culpados, em que medida o agronegócio também não tem uma responsabilidade climática no Rio Grande do Sul. Vai ser pauta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto, viu, Thales?